E aí galera do canal, voltamos aqui após cerca de uns 40 dias para ver como ficou as nossas divisões de mandaçaia Por que eu demorei muito? Porque o que aconteceu? As duas divisões aqui que eu fiz, nenhuma deu certo de primeira, tá? Aí o que é que passou? Passaram os 20 dias, olhei, os discos nasceram todos e até tinha a princesa, só que não foi eleita a rainha Então não deu certo de primeira, aí o que eu fiz? Vi que estava um enxame que tinha muita abelha, tinha alimento Eu achava assim que compensaria insistir ainda na divisão E o que eu peguei? Fui nas matrizes, uma matriz aqui e outra ali E peguei mais um disco maduro assim, coroado, bem nascente já de cada uma E fiz a doação nas caixas filhas de novo para tentar uma segunda divisão, né? Tentar novamente Então bora tá olhando aqui, o que que aconteceu? Se nessa segunda tentativa deu certo a divisão Se não deu certo Olha Tem alguns postes de alimento, tá? Alguns não tem, até bastante Isso aqui é resquícios da florada de café ainda, ó Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente acha a postura Um invólucro, um invólucro de café grande Dá uma olhadinha aqui para ver se nós encontramos alguma coisa O que a gente quer ver aqui? O disco novo ou a rainha, né? E eu já tô vendo alguma coisa ali no fundo, ó É galera, dessa vez deu certo Deixa eu abrir mais um pouco Olha só Olha os discos ali Dessa vez eu acertando na segunda tentativa Então olha, na segunda tentativa Deu certo Tem até umas células ainda Do disco que eu tinha ensinado Que estão acabando de nascer Mas é só Não vi rainha, mas tem postura nova Postura organizada Tudo um do tamanho da outra Igualzinho Bem assimétrico Então é a postura de rainha mesmo A gente não vendo a rainha Que a rainha, assim Rainha nova, ela é mais Sei lá, medrosa Ela se esconde muito mais rápido, né? Mais esperta, não sei Então essa divisão aqui deu certo Tem bastante alimento Não vou colocar alimento por agora Então bora pra próxima Bom Primeira divisão deu certo, né? Uma coisa que eu presto atenção aqui Eu tô achando que tá com poucas abelhas Apesar da divisão ter dado certo Como vai demorar um pouquinho ainda Desses discos que a rainha tá fazendo O postura né Nascer pra Começar o ciclo, né? O novo ciclo de abelhas Nessa caixa Eu tô pensando em pegar mais um disco Maduro aqui das matrizes Que elas estão com bastante E adicionar aqui Só pra dar uma reforçada Pra não ficar muito fraca Acho que eu vou fazer isso depois E agora a gente vai olhar essa daqui, olha Essa daqui tava na caixinha horizontal E essa daqui tá na caixa 18x18 Vamos ver o que que deu aqui, né? Olha, essa daqui eu vejo mais abelhas do que a outra Tá um ninho assim, bem estruturado também Bastante potes Apesar de estarem quase todos abertos Eu imagino Que essa daqui possa ter dado certo também Vou conferir aqui Olha lá Aqui é o mesmo esquema da outra Se for pra dar certo, né? Se tiver dado certo A gente vai ver disco Ou a própria rainha Mas pensei que aqui já era um disco Jamais nega não Fui tapeado Olha só o que que eu vejo aqui Bom sinal, hein? Nossa, ótimo sinal Disco em cima Disco embaixo Olha só esse aqui Deu certo também Na nossa segunda tentativa Então as duas divisões eram certas Ó Aqui Eu acho que eu vou fazer aquele mesmo processo Ainda vou colocar um disco maduro aqui ainda Pra Dar uma reforçada Que eu tô achando pouca abelha também Porque demorou um pouco mais que o normal, né? Essas divisões aqui Eu, sinceramente, eu achei que nem ia dar certo Mas deu Então é Mas demorou um pouco a mais do que o normal, né? A tendência Com 20 dias Já era Pra ter discos aqui Não deu certo a primeira Isso pode acontecer, tá? Aí eu analisei Verifiquei Achei que tinha bastante abelhas aqui ainda Colônia estruturada Aí eu tentei mais uma vez E deu certo na segunda tentativa Aqui Onde eu moro Eu acho Que Eu tenho mais facilidade Com as urussus amarelas, tá? Eu acho que aqui Onde eu moro É aqui no norte do Espírito Santo As urussus amarelas Elas se desenvolvem melhor Nesse local aqui E É bem mais fácil Dividir as urussus aqui Quase 100% Das vezes que eu divido as caixas Todas dão certo É difícil mandar Uma divisão der errada aqui Só se tiver alguma coisa típica Mas é Sempre dá certo Uma das saias que eu acho um pouquinho mais Chatinho pra mexer Pelo menos aqui Então tá aqui Mas é isso aí Divisões deram certas Achei que não ia dar certo Tava sem fé Mas deu certo Qualquer dúvida aí Deixa nos comentários Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau